Vou explicar que é o chatanucachuchu E você pega o trem na pêncil, van e station, as três horas e tal Pouco a pouco vai saindo da capital Toma um cafezinho e tira uma pestana E come um ramenegues lá em Carolina Pro americano, treba, hey to the bar Mas claro, o brasileiro está querendo sambar Pois o maquinista pode ser sambista Oh, oh, chatanuca, darei um ar, vou, 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 vou encontrar Com certo alguém que lá me espera na estação Ha, ha, um certo alguém Aí isso que o gófone fez, pois tem cara de sponsor, três Quero chegar, pois sei que lá vai ser pra lá de bom Sou chatanucachuchu, antuchuchu, 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 me rom O chatanuca, chatanuca, chatanuca E você pega o trem na pêncil, van e station, as três horas e tal Pouco a pouco vai saindo da capital Toma um cafezinho e tira uma pestana E come um ramenegues lá em Carolina Pro americano, treba, hey to the bar Mas claro, o brasileiro está querendo sambar Pois o maquinista pode ser sambista Oh, oh, chatanuca, darei um ar, vou, 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 vou encontrar Com certo alguém que lá me espera na estação Ha, ha, conserto alguém Aí isso que o gófone fez, pois tem cara de sponsor, três Isso, quero chegar, pois sei que lá vai ser pra lá de bom Sou chatanucachuchu, antuchuchu, 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 me rom Tchau, tchau.